Eita porra, aí, fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de, é, como é que é meu nome? Ô produção, é estilo BR? Tô brincando, viu gente, eu sei qual que é o nome, é porque a gente só escapa de vez em quando Lembrando vocês, mano, que eu estou ao vivo aí na The Live, então corre pra The Live aí e vem cá, tá? Dá aquela moral pra nós que a gente gosta bastante de vocês aqui, tá bom? Vamos lá, mano, nós tínhamos conversando com a rapaziada aqui que eu tava pensando, eu vi um comentário ontem num vídeo meu Falando que eu podia tirar o motor do ômega aqui, tá ligado? As peças dele, comprar um gevette e colocar nele, tá ligado? Pra ver como que fica, mas a galera da The Live falou que dá merda, que o carro não fica bom Então vamos ganhar todos os dinheiros aqui que a gente precisa, hoje eu tenho aqui todas as corridas liberadas Não comecei a fazer antes pra vocês, vamos tentar aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é muito tranquilo, é muito safe A gente ganha aqui fácil, fácil, tá ligado? Vamos juntar um dinheiro e ver qual que é as peças que a gente consegue comprar Ó, ó como é que tá o omegueira O omegueira tá ganhando fácil aqui, mano, né? Se uma estrela aqui, o ômega faz e acontece, olha lá, não tem nem muito o que fazer O chevette não dá nem pra ver o chevette A gente vê o chevette só no final, só no começo mesmo E não dá mais nada, olha lá, que bacana Olha que beleza, meu amigo E, manos, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tava tentando jogar ontem Pixel Car Pixel, é que é Pixel Car mesmo, se eu não me engano Pixel Car Race, é um bagulho assim E, mano, ele é bem parecido com o estilo BR, só que na versão gringa E, mano, lá tem muito mais utilidade, tem muita mais coisas que a gente pode fazer Se vocês quiserem, eu vou gravar um vídeo pra vocês de Pixel Car, beleza? E, mano, a gente vai dar início, a gente vai fazer o estilo BR num horário que é 10 horas E vamos fazer, sei lá, o Pixel Car de noite E eu acho que vocês vão aprovar, porque o jogo também é muito bacana, tá bom? Vamos lá então, manos Já ganhei mais uma aqui, estamos com 6.400 Eu vou rodar mais algumas aqui Vamos que não... Eu vou no dinheiro certo Nós vamos no dinheiro certo, tá ligado? É Pixel Car Racing, é, os meninos aqui da live acabam de falar pra mim que é Pixel Car Racing É, se vocês quiserem, eu posso fazer sim Será que eu estouro o motor aqui? Deixa eu ver, eu vou deixar ele passar só pra me ver Aí, será que eu busco? Nossa senhora, como é que esse ômega tá, meu irmão? O ômega tá muito violento, velho O ômega, tá ligado? Mano, muito top, muito top Já ganhamos mais uma, tá ligado? 6.900, eu já não tinha 6.900? Poxa, e não, mano, tá de sacanagem Quero começar a fazer algumas coisas aqui melhores, tá ligado? Mas coloca um turbo nível 1 e um nível 2 Eu não tenho dinheiro não, mano Eu tô juntando ainda, tá ligado? Eu não sei o que eu posso fazer Olha lá, ó Vou passar todas as marchas aqui pra ver se ele passa a gente Eu acho que ele não passa não Nem se eu passar... Passa a quinta também Aí, ó Olha lá Não preciso fazer mais nada, velho Esse ômega tá, ó Uma belezura, meu irmão Esse ômega tá uma belezura, tá ligado? Tá ganhando até tranquilamente Tá ligado? 172 quilômetros eu fiz ali Beleza, 7.400 Vamos fazer esse aqui Até o dele acabar, né, mano? Até dar o próximo dia Pra ver quanto de dinheiro que a gente junta, tá? A galera coloca um turbo nível 1 e um nível 2 Mano, eu queria Mas infelizmente Eu não tenho... É... Eu não tenho dinheiro pra colocar um turbo nível 2 Tudo nível 2, se eu não me engano, é 10 mil Então a gente untando ele comprando um turbo nível 2 Mas eu acho que vai dar... Vai dar Brasil, tá ligado? Eu acho que vai dar muito bom Depende muito Ó, recompensa pegar... Hã? Eu vou colocar um turbo nível 2 agora, tá? Vamos tentar fazer isso 7.900 Olha lá, ó Eu acho que agora a gente acaba de juntar o do turbo nível 2 O carro fica mais fraco? Como assim, mano? Eu acho que não, mano Tá ligado? Eu acho que não Olha lá, o carro tá bom, mano O carro tá andando bacaninha, tá ligado? Ó, vamos ver Se tá chegando nos 210 aqui Eu tenho que comprar mais um pneu pra arrancada também Vocês acham que compensa eu colocar um pneu de arrancada na dianteira? Não sei, velho Não sei, eu juro pra você Se compensar, deixa aí nos comentários Ou só aqui atrás tá bom Só atrás tá tranquilo? Deixa aí na ideia aí Fica mais forte Eu acho que com... Ó, 8.400 A gente vai conseguir comprar o turbo agora O nível 2 Eu acho que agora vai ficar mais fácil de ganhar do ômega, né? Ah, moleque Nós vamos fazer muito dinheiro Nossa senhora Eu tô ficando bom pra arrancar isso aqui, irmão Ó Poucas ideias, tá ligado? Vamos lá O que a galera falou? O Michael Só atrás Não, a galera falou que não compensa Que o pneu bom mesmo de arrancada é só atrás Não, senão vai perder o quê? Gama Não sei o que que é isso não, mano Gama Gama pra mim é coisa do Star Wars Optimus Prime É que você tá falando? Optimus Ó, falta mais duas corridas aqui A gente consegue Mais duas não Preciso de mais três Tá ligado? Não, só atrás O menino tá querendo que a gente deixe só atrás Então vamos deixar só atrás Tá ligado? Tá aí cedo Não, mas dá pra compensar Você saiu muito cedo Penalidade Mas penalidade de sete segundos 0.7, né? Nem é sete segundos Entra com a cabeça não Que a gente ganha de qualquer jeito Ah, aqui tá dando muito Tá Mais um pouco bonito Meu Hã? Não compensa? Como assim, mano? Se o camarada é um filho do Arroquifú Se ele parar de flotar aí Vai dar bom, né? Ô, Léo Dá um jeito no rapaz aí pra mim O Léo tá aí, gente O Léo O Léo, ó Passa o facão Aí, ó A galera falou também Que se eu desligar o Wi-Fi aqui Não aparecem essas imagens aqui, né, mano? Pra mim Vamos ver Eu vou dar uma olhada depois Vamos tentar Vai ficar pesado Ele vai pôr, animal Ô, meu Deus do céu, mano Dá uma moral aí Primeira vez que assisti na live É nóis Tamo junto, rapaziada Aí, ó Eu já tomei Foi logo a penalidade, mano Eu tô de um jeito Que eu tô tomando penalidade Tô ganhando do mesmo jeito Tá ligado? Pega a recompensa É Vamos ver o que vai dar Tá com a mais fraca Supercharge é melhor Do que o turbo nesse jogo E o Supercharge é quanto? É 10 de 1? Então compensa colocar o Supercharge Ou compensa lançar o turbão? Ó, 9,900 Aí o próximo é agora, ó A gente já ganha mais um Faz 10 pau Pá daquele jeito Entendeu? Ai, que vem desse ômega Compon o Opala Ômega é cansado Aí, ó Como é que ele é cansado? Até empinou O Opala anda mais, velho? O Opala é melhor? É 60 mil Tá? Beleza Então vamos lançar o Tutube Estágio 2 mesmo, hein? Vocês conversam fiados demais, velho O Supercharge O Supercharge estágio 2 Ele é 60 pau, velho Não dá não, velho Vocês estão malucos? Não dá não, velho Ó, 10,400 A gente acabou de fazer Pera aí Antes da gente começar A tunar ele Eu vou pegar mais um dinheiro aqui Nesse dele aqui Que esse dele aqui, mano A gente vai ficar as pampas Vai ficar susto, tá ligado? É só a gente prestar atenção Direitinho Ó Ah, tomei penalidade de novo, mano Tô tomando penalidade demais hoje, velho Vamos lá Acabar de resolver essa fita aí Que esse ômega tem que ficar bagunçado, mano Aí, ó Já ganhou mais uma Pra tranquilão Eu quero mexer com potência, mano Tá? Ó O Léo acabou de botar na live assim Olha o ban Sem flodar É isso aí Olha o ban Olha o ban Olha o ban 10,900 Deixa eu ver se agora Eu Já acabou Aí, acabou Limite de área alcançado Bacana Agora Vamos então Putre calbichão, mano Vamos ver de qual é aqui Que a gente consegue resolver Ô, meu Deus do céu Que notícia, velho É aqui mesmo Workshop Vamos lá Vou botar Ele tá biturbo Certo? Ele tá biturbo Eu vou tirar um turbo Certo? Ou eu consigo colocar os biturbo E o outro Aí eu tô Achei que eu tô na Disney Disney também Tô na Disney É, é na Disney Beleza Vamos lá comprar Aqui tá um estágio 2 Eita, ó 180 litro, velho 39 PSI O estágio Ah, não É esse aqui, ó Esse aqui 10 conto Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que eu tô Mano Se esse estágio 2 Não me compensar Eu vou dar no seis porrada, velho Duro pra tu Vou dar no seis porrada Vai ser só porrada na cara Ó Não, funcionou 420 pra colocar Aí Tá com aquela config minha Deixa eu botar a terceira também Junto Aí Eu vou Tá com aquela config minha Que eu tava ganhando Do Omegueira Colocamos um biturbo, rapaziada Vamos no três estrelas Vê de colher agora Será que vai dar bom? Não sei, mano Não sei Eu juro pra tu Tô pensativo nisso aqui Vamos lá É, velho Tamo ganhando mais fácil Opa Opa Quase, velho Quase Agora dá pau em áudio Eu acho que em áudio Não dá não Viu, mano Eu acho que em áudio Não dá não Ó Ganhamos uma Tamo começando a ganhar Melhorzinho, velho Vamos mais um Vamos mais um racha Continuamos Mas agora Agora a coisa clareou, rapaz De um jeito Olha aí, ó 10.95 Ele não consegue chegar, não Tô 220, filho Tô chegando a 220 Bora lá Agora nós estamos ganhando de ômega Dá sim, mano Dá sim Adeus áudio Vem de outro turma Dá pau em áudio Os meninos estão falando aqui Dá pau em áudio Estão querendo fazer Doeira com a minha cara Eu vou tentar mais uma Com o ômega aqui E a gente vai lá no áudio Pra ver de colher Demorou? Pera aí Ganhamos mais uma Ó A galera falou que do jeito que tá Tá dando pau em áudio Eu não boto o ferro Tá, tu não Tá trocar a marcha Tão cedo o quê? O que você tá falando aí? Tô entendendo Tá, daqui eu Eu vou tentar arriscar pelo áudio Vou arriscar no áudio Mano, o áudio é 6 estrelas, viado Vamos lá Aumenta a relação Ah, mano Mano Vocês falam aumenta a relação Acho que eu saí muito na frente Ou eu vou dar pau no áudio, véi Ó, eu perdi ainda Mano, mas dá pra ganhar Eu acho que dá pra ganhar Vou tentar lá de novo Ó a última Dá pra ganhar Eu acho que dá pra ganhar Conta esse áudio aqui Vamos ver, mano Será que eu vou dar conta? Mano, eu perdi por causa de uma relação Mas eu acho que no próximo episódio a gente ganha A gente tá dando um pau no áudio, véi Tá quase dando um pau no áudio O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, beleza? Continua Deixa o like Tchau 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 Tchau